E essa música vai para todo o Brasil, curtir o CD com o ator Estupício do Brega 2013. Essa é pra você, Bregueiro. Minha vida enfermeira, isso não é brincadeira, o que eu vou te falar? Eu já estou traumatizado, tudo o que eu vou fazer é pensando em te amar. Se eu chego no hospital, eu fico passando mal pra você vir me atender. Esse seu sorriso lindo, esse seu olhar tão leigo que me faz enlouquecer. Inferneira, na sua hora de plantão, você veio falar comigo, apaixonou meu coração. Inferneira, seja o que Deus quiser, eu vou ser um açougueiro, e você é o meu filé. Inferneira, seus beijos é minha injeção, o seu calor eu alimento, pra superar minha paixão. Inferneira, eu vou voltar pro hospital, se eu estou longe de você, eu fico passando mal. Inferneira, eu vou voltar pro hospital, se eu estou longe de você, eu fico passando mal. Inferneira, eu vou voltar pro hospital, se eu estou longe de você. Inferneira, eu vou voltar pro hospital, se eu estou longe de você. Inferneira, eu vou voltar pro hospital, se eu estou longe de você. Inferneira, essa vai pra curtir de montão. Com certeza é sucesso para todo o Brasil. Minha linda enfermeira, isso não é brincadeira, o que eu vou te falar? Inferneira, eu já estou traumatizado, tudo que eu vou fazer é pensando em te amar. Se eu chego no hospital, eu fico passando mal, pra você vir me atender. Esse seu sorriso lindo, esse seu olhar tão negro, quem me faz enlouquecer? Inferneira, na sua hora de plantão. Você veio falar comigo, apaixonou meu coração. Inferneira, seja o que Deus quiser, né? Eu vou ser um açougueiro, e você é o meu filé. Inferneira, seus beijos é minha injeção, o seu calor eu alimento, pra superar minha paixão. Inferneira, eu vou voltar pro hospital, se eu estou longe de você, eu fico passando mal. Inferneira, eu vou voltar pro hospital, se eu estou longe de você, eu fico passando mal. Inferneira, eu vou voltar pro hospital, se eu estou longe de você, eu fico passando mal. Inferneira, eu vou voltar pro hospital, se eu estou longe de você, eu fico passando mal. Inferneira, eu vou voltar pro hospital, se eu estou longe de você, eu fico passando mal. Inferneira, eu vou voltar pro hospital, se eu estou longe de você. Inferneira, eu vou voltar pro hospital, se eu estou longe de você, eu fico passando mal. Inferneira, eu vou voltar pro hospital, se eu estou longe de você, eu fico passando mal. Ao lado do Senhor Os meus cabelos brancos Assim tem de ser Com o passar do tempo Eu já estou velho, mas amo você As minhas namoradas Só a saudade ficou As gatinhas lindas Do interior Hoje eu sou nota mil E todo o Brasil sou um grande cantor Hoje eu sou nota mil E todo o Brasil sou um grande cantor A que saudade Saudade que me dá O meu tempos atrás Nunca mais irão voltar Minha mãe, meus irmãos A escola onde estudei Aquele rio lindo A casa onde eu morei Mãe, cadê o meu pai? Quem de mim ouviu? Filho, fique tranquilo Que ele está sentado ao lado do Senhor Os meus cabelos brancos Assim tem de ser Com o passar do tempo Eu já estou velho, mas amo você As minhas namoradas As minhas namoradas Minha mãe, tem de ser Masigten que ele está présent Mamった Masigten que ele está mesmo Lesta mais Minha mãe, alerta Mariana, a democracia Trusted Sua Já faz muito tempo que o povo sabe que eu sou um cantor Existe tanto empresário na minha cidade e ninguém me ajudou Eu tenho o talento de ser um artista por onde eu vou Tenho capacidade, sou compositor, mas na minha terra ninguém dá valor Coitado, cansado, se saio na rua ainda rire de mim Mas não perda a fé, pois Jesus tu confia De mim, ordenor, eu não vou desistir Não adianta ter carro importado, medalha de tropéu Ter de tudo na terra e nada no céu Esquecer os carentes e não me salvar Senhor, eu já estou velho, já cansei de ralar Não tenho emprego nem casa pra morar Mas tenho Senhor para me ajudar Senhor, eu estando a teu lado, tenho emprego e pão Pra ajudar os carentes e a população O que eu quero pra mim é minha salvação Minha salvação Minha salvação E os meus bem que ficar, vou mandar dividir aos carentes irmãos E aqui eu mando um abraço, bem forte, aquele alô O meu patrocinador Praga, lá na rocha aqui do baile E família Já faz tanto tempo que o povo sabe que eu sou um cantor Existe tanto empresário Existe tanto empresário na minha cidade e ninguém me ajudou Eu tenho o talento de ser um artista por onde eu vou Tenho capacidade, sou compositor Mas na minha terra ninguém dá valor Coitado, cansado, seu saio na rua e ainda rire de mim Mas não perda a fé, pois Jesus do bom fim Que me ordenou, eu não vou desistir Não adianta ter carne, portado, medalha ou troféu Ter de tudo na terra e nada no céu Esquecer os carentes e não me salvar Senhor, eu já estou velho, já cansei de ralar Não tenho emprego, nem casa pra morar Mas tenho o Senhor para me ajudar Senhor, eu estando a teu lado, tenho emprego e pão Vou ajudar os carentes e a população O que eu quero pra mim é minha salvação Minha salvação Minha salvação E os meus bem que ficar Vou mandar dividir aos carentes e mãos Minha salvação Minha salvação E os meus bem que ficar Vou mandar dividir aos carentes e mãos Obrigado, meu Deus Por mais um sucesso ao vivo para todo o Brasil Minha salvação Me mandou, me liga que eu estou aqui Não tenho avião, não posso ir Saí do meu carro pra te encontrar Mas lá na BR eu não pude passar Saí do meu carro pra te encontrar Mas lá na BR eu não pude passar Pelo interesse eu quase enlouqueço Mas eu descobri que alguém te amar Mas não se preocupe, não se desespere Que final de ano eu vou te encontrar Mas não se preocupe, não se desespere Que final de ano eu vou te encontrar Eu vou no teu bairro, na tua casa Teus olhos azuis eu quero beijar Teus cabelos touros vão me enrolar Teu corpo de fada eu vou abraçar Teus cabelos touros vão me enrolar Teu corpo de fada eu vou abraçar Minha princesinha você é tão linda Suas palavras me apaixonou Quase vinte anos estava distante Naquela noite você me ligou Quase vinte anos estava distante Mas naquela noite você me ligou Me mandou, me liga que eu estou aqui Não tem um avião, eu não posso ir Saí no meu carro pra te encontrar Mas lá na BR eu não pude passar Saí no meu carro pra te encontrar Mas lá na BR eu não pude passar Pelo interesse eu quase enlouqueço Mas eu descobri que já tem que amar Mas não se preocupe, não se desespere Que final de ano eu vou te encontrar Mas não se preocupe, não se desespere Que final de ano eu vou te encontrar Eu vou no teu barro, eu vou na tua casa Teus olhos azuis eu quero beijar Teus cabelos toros vão me enrolar Meu corpo de fada eu vou abraçar Minha princesinha você é tão linda As suas palavras me apaixonou Quase vinte anos estava distante Mas naquela noite você me ligou Quase vinte anos estava distante Mas naquela noite você me ligou E essa vai pro meu patrocinador Praga Com certeza é só sucesso Agradecendo pelo estudo J.C. Produção e amigos A filha do meu vizinho A filha do meu vizinho pegou um golpe fatal Ela foi pro hospital e ela tá passando mal Por isso agora eu vou ter que visitar Procurei o quarto dela, mas não sei aonde está Menino de estupar, menino de estatus Eu quero ver o que é o buraco do teu pé Menino de estatus Menino eu tô com medo O golpe é grande na goela do teu dedo Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Cadinha linda, deixa eu passar o tempo Esse é o tiro do sucesso ao vivo pra você É com o estupício do breque A filha do meu vizinho pegou um golpe fatal Ela foi pro hospital e ela tá passando mal Por isso agora eu vou ter que visitar Procurei o quarto dela, mas não sei aonde está Menino de estatus Eu quero ver o que é o buraco do teu pé Menino de estatus Menino eu tô com medo O golpe é grande na goela do teu dedo Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Cadinha linda, deixa eu passar o dedo Ei, pacha! Se inscreva no canal Você não me ama, você só me engana Nessa parada Se eu paro e entrar no meu carro Me beija todinho e não fala nada Olha meu bem, o nosso amor não começou assim Eu tenho certeza que foi suas amigas Fazendo fofó que falaram de mim Não adianta brigar E nem censurar, dizer coisas sem ver Porque tenho certeza se você me deixar Te juro, meu bem, nunca vou te esquecer Não adianta brigar E nem censurar, dizer coisas sem ver Porque tenho certeza se você me deixar Te juro, meu bem, nunca vou te esquecer Você não me ama, você só me engana Nessa parada Se eu paro e entrar no meu carro Me beija todinho e não fala nada Olha meu bem, o nosso amor não começou assim Eu tenho certeza que foi suas amigas Fazendo fofó que falaram de mim Não adianta brigar E nem censurar, dizer coisas sem ver Porque tenho certeza se você me deixar Te juro, meu bem, nunca vou te esquecer Não adianta brigar Não adianta brigar E nem censurar, dizer coisas sem ver Porque tenho certeza se você me deixar Te juro, meu bem, nunca vou te esquecer E nem censurar fazer Meu amor, estou tão triste A saudade é demais Mas quando a gente ama Que tudo será capaz Se é de sorrir, estou chorando E sentindo a grande dor Porque não é brincadeira A paixão de um cantor Hoje eu lembro aquela hora As nossas frases de amor No rosto o suor descendo E nós morrendo de calor E depois desse momento Que nós sentimos prazer Cada um foi pro seu lado Eu não consigo esquecer Eu estou apaixonado A saudade é demais Mas quando a gente ama Que tudo será capaz Eu estou apaixonado Eu não vou aguentar Meu amor, volte correndo E vem comigo morar Meu amor, volte correndo E vem comigo morar Eu não consigo esquecer 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 Meu amor, estou tão triste A saudade é demais Mas quando a gente ama Que tudo será capaz Se é de sorrir estou chorando E sentindo a grande dor Porque não é brincadeira A paixão de um cantor Hoje eu lembro aquela hora As nossas frases de amor No rosto suor descendo E nós morrendo de calor E depois desse momento Que nós sentimos prazer Cada um foi pro seu lado Eu não consigo esquecer Eu estou apaixonado A saudade é demais Mas quando a gente ama Que tudo será capaz Eu estou apaixonado Eu não vou aguentar Meu amor, volte correndo E vem comigo morar Meu amor, volte correndo E vem comigo morar Volte meu amor, eu preciso tanto de você aqui comigo Vai! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não conhecia você Mas hoje eu sou feliz E aí E aí E aí Já é alta a noite, quem eu amo não está aqui Já é alta a noite, quem eu amo não está aqui É triste brigar com essa paixão E alguém distante, e viver nessa soltão E alguém distante, e viver nessa soltão E eu me lembro agora, as suas palavras de amor Vem juntinha de mim, camando um grande cantor Vem juntinha de mim, camando um grande cantor Você me falava, que ia estudar E todo o seu amor, pra mim ia entregar E dali pra frente, nossa vida ia mudar Eu lhe falei, Cris, sou um grande cantor Mas em todo o Brasil, você é princesinha Que me apaixonou Mas em todo o Brasil, você é princesinha Que me apaixonou Não conhecia você, mas hoje eu sou feliz Porque tenha ao meu lado, a mulher que eu sempre quis Porque tenha ao meu lado, a mulher que eu sempre quis Já é alta a noite, quem eu amo não está aqui Já é alta a noite, quem eu amo não está aqui É triste brigar, com essa paixão Eu, alguém distante, e viver nessa soltão Eu, alguém distante, e viver nessa soltão Eu me lembro agora, as suas palavras de amor Vem juntinha de mim, camando um grande cantor Vem juntinha de mim, camando um grande cantor Você me falava, quem ia estudar Todo o seu amor, pra mim ia entregar E dali pra frente, nossa vida ia mudar Eu lhe falei, Cris, sou um grande cantor Mas em todo o Brasil, você é princesinha Que me apaixonou Mas em todo o Brasil, você é princesinha Que me apaixonou Eu, alguém distante, e viver nessa soltão Eu vou me bronzear Eu vou pra festa do sol Com as gatinhas me banhar Eu vou me bronzear Eu vou pra festa do sol Com as gatinhas me banhar A festa do sol Tem de tudo pra você Vem gente de tudo Passe lá pra você ver Vem gente de Porto Pé Vem gente de Maitá Vem gente de Pão do Pão Vem gente de Itapauá Vem gente de Pau e Ninho Vem gente de Anurapé Tomaram a loura gelada E curti com as mulheres A festa do sol A festa do sol Tem de tudo pra você Lindas mulheres bronzeadas Se banhando com você Se banhando com você Se banhando com você Lindas mulheres bronzeadas Passe lá pra você ver A festa do sol É uma grande tradição Fica na praia de lábria Alegria do portão A festa do sol É uma grande tradição Fica na praia de lábria A alegria do portão Eu vou me bronzear Eu vou me bronzear Eu vou pra festa do sol Com as gatinhas me banhar Eu vou me bronzear Eu vou me bronzear Eu vou pra festa do sol Com as gatinhas me banhar A festa do sol Vem de tudo pra você Vem gente de todo o campo Passo lá pra você ver Vem gente de Português Vem gente de Maitá Vem gente de Canutama Vem gente de Itapauá Vem gente de Paulinho Vem gente de Anurapé Tomaram a loura gelada E curti com as mulheres A festa do sol Vem de tudo pra você Lindas mulher bronzeada Passo lá pra você ver Passo lá pra você ver Passo lá pra você ver Lindas mulher bronzeada Se ganhando com você A festa do sol É uma grande tradição Fica na praia de ladra Na alegria do portão A festa do sol É uma grande tradição Fica na praia de ladra Na alegria do portão Ei, essa vai Pra toda moçada maravilhosa Lá da festa do sol O cantor Estupiço no Bregal Vivo pra você Ei, paixão Essa vai pra arrebentar os corações Vem me ensinar Vem contar teus sentimentos Não deixar que vá no vento Antes que acontecer Vem me ensinar a fazer carinho Vem me tirar da solidão Sou um homem solitário E o louco apaixonado Na parede da paixão Vem me ensinar a fazer carinho Vem me matar esta dor Vem dizer como é que faz Pra gente plantar semente Num cadeiro de amor Vem, vem me fazer carinho Vem, meu amor Esse jeito, esse carinho Que você sente por mim Esse seu olhar tão negro Que me faz sofrer assim Esse seu lindo sorriso Me deixa louco por você Vem contar teus sentimentos Não deixar que vá no vento Antes que acontecer Vem me ensinar a fazer carinho Vem me tirar da solidão Sou um homem solitário Tudo louco apaixonado Na parede da paixão Vem me ensinar a fazer carinho Vem me matar esta dor Vem dizer como é que faz Pra gente plantar semente Num canteiro de amor Vem me matar a fazer carinho Sol, ô amigo sol Traz aquela mulher e volta pra mim Sol, ô amigo sol Eu sei se ela não voltar A minha vida vai chegar ao fim Ela é a mulher que eu amo Não posso esquecer Agindo assim vou enlouquecer Se ela não voltar sou capaz de morrer Sol, diz pra ela voltar Mesmo estando em outro lugar O meu coração só nasceu pra amar Sol, diz pra ela voltar Mesmo estando em outro lugar O meu coração só nasceu pra amar Sol, ô amigo sol Traz aquela mulher e volta pra mim Sol, ô amigo sol Eu sei se ela não voltar A minha vida vai chegar ao fim Ela é a mulher que eu amo Não posso esquecer Agindo assim vou enlouquecer Se ela não voltar Se ela não voltar sou capaz de morrer Sol, diz pra ela voltar Mesmo estando em outro lugar O meu coração só nasceu pra amar Sol, diz pra ela voltar Mesmo estando em outro lugar O meu coração só nasceu pra amar A minha vida vai chegar ao fim A minha vida vai chegar ao fim A minha vida vai chegar ao fim Não me peça perdão Porque eu não vou perdoar Eu não sei o motivo Que você só fez me odiar Fiquei sabendo Que todo começo tem fim Tanto que eu me humilhei E você só quis amar de mim Segui na estrada Solitário Solitário sofrendo tão só Mas foi quando eu lembrei E quem ri por último É quem ri melhor E você ficou Ao lado do seu novo amor E hoje tu estás passando Aumentos tão triste, amaduras e dor E hoje tu estás passando Aumentos tão triste, amaduras e dor Mas não fique triste Pode sofrer e chorar Mas não me peça perdão Porque pra você eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Fiquei sabendo O que faz desta terra Ela apagará Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Fiquei sabendo O que faz desta terra Ela apagará Não me peça perdão Porque eu não vou perdoar Não me peça perdão Porque eu não vou perdoar Fiquei sabendo O que todo começo tem fim Tanto que eu me humilhei E você só quis amar de mim Tanto que eu me humilhei E você só quis amar de mim Segui na estrada Solitário sofrendo tão só Mas foi quando eu lembrei E quem ri por último é quem melhor E você ficou ao lado do seu novo amor E hoje tu estás passando Aumentos tão triste, amaduras e dor Mas não fique triste Pode sofrer e chorar Mas não me peça perdão Porque pra você eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Fiquei sabendo O que faz desta terra Ela apagará Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Fiquei sabendo O que faz desta terra Ela apagará E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No Caritó, no Caritó, no Caritó. No Caritó, no Caritó, no Caritó. No Caritó, no Caritó, no Caritó. Por lá em casa todo dia um jeito só. Olha meu amigo, veja só que confusão. Eu tô criando dois bichinhos de estimação. Por lá em casa todo dia um jeito só. Pega essa preta brincando no meu socorro. Socorro, 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 socorro. Socorro, 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 socorro. Socorro, 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 socorro. Pega essa preta brincando no meu socorro. No Caritó, no Caritó, no Caritó. No Caritó, no Caritó, no Caritó. No Caritó, no Caritó, no Caritó. Vou lá em casa todo dia um jeito só Que nuvens lindas, que céu tão azul e luz Não consigo esquecer, eu lembro de você Com esse corpo azul Seus olhos estrelas, seu corpo é a lua É quem me clareia quando vou passando na sua rua Seu sorriso é lindo, é uma sensação Não consigo esquecer, vem fazer morada no meu coração Não consigo esquecer, vem fazer morada no meu coração Cada vez que eu canto ao amanhecer Me sinto sozinho, Senhor Deus, carinho, preciso de você Me sinto sozinho, Senhor Deus, carinho, vem comigo viver Vem comigo viver Vem comigo viver Vem comigo viver Me sinto sozinho, Senhor Deus, carinho, preciso de você Que nuvens lindas, que céu tão azul e luz Não consigo esquecer, não consigo esquecer Não consigo esquecer, eu lembro de você Com esse corpo azul Seus olhos estrelas, seu corpo é a lua É quem me clareia, é quem me clareia É quem me clareia quando vou passando na sua rua Seu sorriso é lindo, é uma sensação Não consigo esquecer, vem fazer morada no meu coração Não consigo esquecer, vem fazer morada no meu coração Cada vez que eu canto ao amanhecer Me sinto sozinho, Senhor Deus, carinho, preciso de você Me sinto sozinho, Senhor Deus, carinho, vem comigo viver Vem comigo viver Vem comigo viver Me sinto sozinho, Senhor Deus, carinho, preciso de você Me sinto sozinho, Senhor Deus, carinho, preciso de você Eu saí de lábria, fui por rio cortar seringa Nosso rancho da viagem, era uma grade de briga A nossa data, de voltar no dia 20 Quando cheguem na fazenda, fizemos logo o seguinte Vou aos amigos, compramos uma gasolina E seguimos a viagem, na direção das meninas Uma bebedeira, com toda a madrugada Não era cedo da noite, 3 horas da madrugada Fez chamas bancas, e trocamos de bebidas Peguem-no logo as mulheres, daquela mais preferida Chegou o moço, e pediu para beber Amigo pode beber, pode até se enfriagar Fui lá no bar, e puxei uma cadeira Pedi uma loura gelada, e curti na noite inteira No estúdio 5, tem tudo o que a gente quer Tem brega, tem porração Tem cerveja e tem mulher No estúdio 5, tem tudo o que a gente quer Tem brega, tem porração Tem cerveja e tem mulher E eu saí de lá, né? Fui por mil corta-selinga Nosso rancho da viagem Era uma cadeira de briga A nossa data Que volta no dia 20 Quando chega em uma fazenda Dizem-no logo o seguinte Vou aos amigos, compramos uma gasolina E seguimos a viagem Na direção das meninas Uma bebedeira Com toda a madrugada Não era cedo da noite 3 horas da madrugada Puxamos as bancas, e trocamos de bebidas Peguem-no logo as mulheres Daquela mais preferida Chegou o moço E pediu para beber Amigo pode beber Pode até se enfriagar Fui lá no bar E puxei uma cadeira Peguei uma loura gelada E curtir uma noite No estúdio 5 Tem tudo o que a gente quer Tem brega, tem corrazão Tem cerveja e tem mulher No estúdio 5 Tem tudo o que a gente quer Tem brega, tem corrazão Tem cerveja e tem mulher O que a gente quer O que eu soube é идет Legenda por Sônia Ruberti